Música Misture uma terra fértil onde índios, imigrantes portugueses e africanos descobrem o produto que seria a marca registrada da nova terra. A cana de açúcar que dá origem ao melado, etanol, o próprio açúcar e a famosa cachaça. A cachaça é um destilado produzido a partir da cana de açúcar feito no Brasil. Ele tem que ter uma graduação alcoólica entre 38% até 48% de álcool. Os tipos de cachaça pela legislação brasileira são cachaça adoçada, cachaças prata e ouro, cachaça envelhecida, cachaça premium e cachaça extra premium. Música Todo destilado de cana de açúcar produzido no Brasil é denominado cachaça. E o porquê isso? Por uma questão comercial, a denominação cachaça nos ajuda no trabalho de exportação e de avanço no mercado exterior. Tempos atrás, quando, por exemplo, os Estados Unidos não reconhecia o nosso destilado como cachaça, nós éramos obrigados a exportar a nossa cachaça como rum brasileiro. E isso, evidentemente, nos tornava mais um concorrente dentro do mercado exterior. Hoje, isso já não acontece, com o reconhecimento, a partir de 2012, nos Estados Unidos, de que cachaça é um produto típico do Brasil. Com a chegada dos portugueses no Brasil e a implantação das capitanias hereditárias, o cultivo da cana de açúcar foi iniciado e já existem relatos históricos de que em Pernambuco, na ilha de Itamaracá, em 1516, havia a produção e de que também, em 1532, em São Vicente, no litoral paulista, também existia, no engenho dos Erasmus, a produção já da cachaça. O crescimento da produção de cachaça aconteceu em função do valor econômico que ela passou a adquirir. A cachaça passou a ser moeda de troca, com o desbravamento do interior pelos bandeirantes, com outras atividades que aconteciam em Minas Gerais e no litoral brasileiro, os engenhos foram proliferando e porque a cachaça tinha um valor econômico e era muito utilizada como moeda de troca. Como vocês podem ver aqui, nessa altura, a cana já se encontra na fase adulta, madura, o ciclo dela é de seis meses e aqui, então, nesse ponto, ela já pode ser cortada. Ela já apresenta um percentual de açúcar em torno de 20% e, então, daqui, ela já segue para a moagem. São muitas as madeiras utilizadas para o envelhecimento da cachaça. O carvalho é uma madeira conhecida mundialmente para o envelhecimento de destilados em geral. No Brasil, também é utilizado para o envelhecimento da cachaça. Além do carvalho, nós temos o amendoim, a amburana, o bálsamo e diversas outras madeiras nativas. Cada uma dessas madeiras dá uma característica de coloração, de aromas e de sabores diferentes para a cachaça. A produção de cachaça é em torno de 1,3 bilhão de litros por ano. Sendo que cerca de 75% desse total é proveniente da fabricação industrial e 25% da forma artesanal. Bem, eu tenho um restaurante há 16 anos e há 8 anos a gente tem um trabalho intenso com a cachaça. Inicialmente era caipirinha e depois a gente começou a sentir que as mulheres começaram a entrar no restaurante e pedir doses de cachaça. É um prazer absoluto tratar a cachaça como um produto brasileiro, como uma bebida que tem um valor intenso e como as pessoas estão produzindo hoje excelentes cachaças que internacionalmente já reconhecem. Nosso público alemão, australiano, polonês, italiano, português, chegam à nossa casa, inclusive para beber a tal caipirinha famosa no Brasil e levar garrafas para o seu país até para presentear os seus amigos. Cachaça, eu estou inserido nesse universo maravilhoso e rico da cachaça há pelo menos uns 20 anos. E há 20 anos atrás era muito diferente, o preconceito era maior. Você encontrava umas 3, 4 marcas em alguns bares da Vila Madalena e era uma coisa muito difícil. Hoje, 20 anos depois, o mercado é completamente diferente. Hoje, qualquer restaurante com estrela Michelin vai ter uma carta de cachaça, com boas cachaças, com cachaças selecionadas. Hoje, eu tenho a oportunidade de ter um bar, de ter uma cachaçaria, onde eu há 8 anos vendo só cachaça no meu bar, no interior de São Paulo. E agora a gente está abrindo uma filial dessa cachaçaria nos mesmos moldes, com o mesmo nome, com a mesma carta de cachaça na cidade do Porto, em Portugal. Então, a cachaça, de certa forma, os portugueses trouxeram o alambique e agora a gente está fazendo o caminho reverso de levar a cachaça até a cidade do Porto, o que é incrível, uma coisa muito legal para a história da cachaça e poder colocar a cachaça na boca das pessoas, não só aqui no Brasil, mas com o mundo afora. A bebida, por si, só conquistou seu valor ao longo dos anos. O método de produção é o mesmo do início, mas as técnicas ganharam tecnologia nova. A qualidade do produto foi se fortalecendo e ganhando mercado nacional e internacional. A cachaça é a única bebida de verdade brasileira. É o nosso ouro, é tudo que a gente tem de mais nobre, apesar de não ser tão reconhecida. Então, para mim, é o produto mais nobre do Brasil. Então, se você comparar a cachaça com outros destilados, como por exemplo, o uísque, que são todos envelhecidos em carvalho, você vê a diversidade da cachaça que nós temos mais de 32 madeiras que envelhecem. Você tem vários estados do país, você tem várias escolas cachaceiras. Então, a diversidade que a cachaça possibilita, nenhum destilado no mundo que tem essa capacidade. Quando falamos de cachaça, logo pensamos em uma bebida clara, com aroma pronunciado e teor alcoólico elevado. Mas existem vários tipos de cachaça que merecem ser destacadas. Bom, falando um pouquinho sobre o que cada tipo de cachaça, e exemplificando um pouquinho melhor, a cachaça adoçada é uma cachaça que tem uma quantidade de açúcar por litro, até 30 gramas. Então, se passar de 6 gramas por litro, o produtor já é obrigado a colocar essa informação no rótulo, dizendo que ali trata-se de uma cachaça adoçada. Já a cachaça ouro e prata são cachaças que tem até 6 gramas de açúcar por litro, ou seja, quase nenhum açúcar na cachaça, e podem ter algum tipo de correção de cor, no caso da ouro, para que ela fique na coloração amarela, e no caso da prata não é necessário. A cachaça envelhecida é uma cachaça que ficou, no mínimo, um ano em barril de madeira. Esse barril não pode ser maior do que 700 litros. E dentro da garrafa é possível você ter metade dela com esse líquido envelhecido por até um ano em barril. A outra metade pode ser de cachaça não envelhecida. Já a cachaça premium, esse conteúdo de cachaça envelhecida por um ano em barril de madeira inferior a 700 litros, Ela é de 100% da garrafa. A cachaça extra premium é uma cachaça que 100% da garrafa fica envelhecendo por, no mínimo, 3 anos no barril de madeira. Esse barril não pode ter tamanho superior a 700 litros. A mulherada hoje não só aprecia, mas entende e muito desta bebida. Com frarias, produção e harmonização em restaurantes, a cachaça chegou para ficar entre as mulheres. Eu entrei na confraria faz dois anos. Entrei na confraria paulista da cachaça e também participo da confraria mulheres da cachaça. Entrei porque eu gosto de cachaça, eu gosto de consumir cachaça. E eu gosto também de divulgar a cachaça, por onde eu vou, por onde eu viajo. Eu sempre estou levando o nome da cachaça, que é um produto nosso, é um produto brasileiro. Uma coisa deliciosa que eu a cada dia participo é chegar num lugar com este bóton e a frase que eu ouço todas as vezes é a seguinte. Adorei o seu bóton. A frase que eu ouço das mulheres é exatamente essa. E aí é um sorriso, né? Primeiro abre um sorriso e depois diz, adorei o seu bóton. E assim a gente vai mostrando às mulheres a necessidade de se conhecer cachaça, de saber que é um produto de altíssima qualidade, de conhecer a variedade que o Brasil tem. Na Escócia, a paixão é o uísque. Na Inglaterra, na Bélgica, a paixão é a cerveja. No nosso país, a paixão tem que ser a cachaça. São diferentes sabores que você tem a provar da cachaça. Mesmo porque nós temos cachaças de 2, 3, 5 anos, 18 anos. Por que não apreciar um produto que é fantástico? Um produto que a todo momento pode nos trazer um grande prazer. Eu sou uma grande apreciadora. Eu adoro cachaça. Seja no boteco, na roda de bar ou em um alambique, não há quem não aprecie uma boa cachaça. E já que estamos no meio da produção dessa relíquia nacional, por que não uma degustação? Olá pessoal, meu nome é Vinícius Dias, sou chefe de bar do restaurante Praça São Lourenço. Hoje nós vamos fazer um drink com base de cachaça, valorizar esse destilado nacional, que vem ganhando muito espaço nos restaurantes, no paladar dos brasileiros. Então vamos lá. A gente vai começar com a cachaça. Que é a base do coquetel. Vamos colocar um amaro. Um amaro italiano. Vamos colocar um coração, um licor de laranja. Vamos partir pra uma parte mais cítrica, um limãozinho siciliano. Pra dar um cítrico no coquetel. Esse aqui é o Vena. Drink com base de cachaça, amaro lucano. Controle, limão siciliano e cachaça. Olá pessoal, eu sou o Bruno, barman do Boteco Todos os Santos. E hoje eu vim apresentar um drink pra vocês, a base de cachaça. O nome do drink se chama Limon Hall. Vamos lá? Nós vamos usar meio limão taiti. Meio limão cravo. Vamos usar também capim santo. Açúcar. E suco de limão siciliano. Vamos espremer bem, tá? Pra poder sair bem o líquido. E por último, a cachaça. Está pronto o nosso drink. Espero que vocês apreciem. Vamos para a receita da caipirinha, clássica de limão. Um limão inteiro. Açúcar. Do modo mais simples, montado. Nada de bater caipirinha. Machucar de leve o limão. Gelo. 50 ml de cachaça. Mexer bem a caipirinha. Uma caninha de açúcar. Pra mexedor. Está pronta. Clássica e simples. A caipirinha. Olá pessoal. Vem apresentar pra vocês o drink especial do Boteco Todos os Santos. Vamos lá? E os ingredientes são... Aqui. Aqui. Morango. Abacaxi. Limão. E o maracujá. Açúcar. E vamos espremer bem. É curioso ressaltar... Que antigamente, há um tempo atrás, só os homens gostavam de caipirinha de cachaça. Já hoje, não. A mulherada também, tá tomando bastante caipirinha com cachaça. E o que não pode faltar? A cachaça. Misture bem, tá? Os ingredientes. Está pronto o drink especial do Boteco Todos os Santos. Essa foi uma incrível viagem pelo universo da cachaça. Uma bebida que nasceu no Brasil e ganhou o mundo. E o que não consegue saudável. E o que não acontece? O que não acontece?